Sabe aquele sabor que muda o seu dia? Ele também está mudando a vida de muita gente na Bahia. Tudo começa com o trabalho de quem mais entende do assunto. E com o apoio de projetos como o ProSemiárido e Bahia Produtiva. A Bahia já é o segundo estado que mais produz mel do Nordeste. Delicioso e nutritivo, com cores e sabores diferenciados, em decorrência da diversidade de floradas, o nosso mel ajuda a alimentar os sonhos de mais de 20 mil famílias em todo o sistema produtivo. Além do mel, um alimento altamente energético, a Bahia vem se destacando também na produção de própolis. E grande parte desse produto, genuinamente baiano, é exportada para o mercado internacional. É a força da agricultura familiar transformando o nosso estado e fazendo a diferença também no seu dia. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho.